Rapaziada, estamos em um novo Guerra, Guerra de Anime Supreme Universe É uma hora que eu conheço um pouco, eu sei que tem alguns modos de deuses Eu sei que os modos de Dragon Ball são muito bons Principalmente o novo modo do Gohan, ele é muito apelão E eu vou tentar focar nesse novo modo do Gohan, tá ligado? Eu não sei se eu vou conseguir fazer ele no primeiro episódio Vai ser bem difícil eu fazer ele no primeiro episódio Mas eu já vou começar a encaminhar as coisas Eu me fiz esses itens aqui da Adam e vamos ver se eu tenho alguma sorte Primeiramente, mano, a chance de drop do Gohan Ela é fácil, tá ligado? Porque ele é um drop comum E eu preciso pegar o cabelo do Gohan, tá ligado? Então, bom, vamos tentar pegar aqui o cabelo do Gohan primeiramente E não veio nada Ah, mentira, aqui na Lux Road não veio nada Nada na Lux Road? Ah, sério, mano, vamos ver Esse daqui é o look Vai, Gohan, por favor Tá, veio o negócio do Asta Vamos ver aqui Esse modo é muito forte, tá ligado? Blue, blue, modo bem forte, como vocês podem estar vendo ali Do blue Bom, cadê ele? Ah, ele já tá aqui do outro lado Ele é um modo incomum Vamos lá, Gohan, por favor Mano Ah, eu sou muito sortudo, guys Beleza, mano, vamos deixar aqui Já vou começar a abrir as minhas Lucky Blocks, galera Já vou começar a abrir aqui as minhas Lucky Blocks Mas antes eu quero sair logo dessa miséria daqui, mano Porque, meu Deus do céu, mano Vou ficar aqui Mano, eu vou abrir Lucky Blocks aqui mesmo Pra tentar pegar alguns blocos, tá ligado? Mas já tem a Ju ali abrindo também Pegar uma pilhagem, tá? Peguei bloco Beleza, bloco aqui já tá bem safe Eu não quero continuar aqui Mano, eu tive muita sorte Eu tava conversando com a Ju Antes de começar o Guerra Porque ela me pediu dicas, tá ligado? Eu falei, mano Eu vou focar nos modos de Dragon Ball E o Gohan vai ser o bicho que eu vou focar, tá ligado? Eu vou ter que ter sorte de vir um Gohan O Galvão falou assim Ah, não sei se você vai conseguir ter sorte de vir um Gohan Cara, veio o Gohan, tá ligado? Tipo, pô, veio o Gohan Isso vai ser muito massa depois Se eu... Não, eu não vou falar pra ela Mas se ela descobrir isso Vai ser muito sensacional Beleza, Guerra de Animes É uma guerra que eu gosto, tá ligado? Porque você tem várias alternativas Do que você vai formar, tá ligado? Então ele é uma guerra bem interessante Tem um Tawane Já apareci aqui no canal algumas vezes Até fui eu que recomendei ele aqui Pros guerras, tá ligado? Bom, espero que ele consiga se destacar Ele é um menino talentoso Ele entende de Adon, tá ligado? Porque ele grava vídeo de Adon comigo Então ele é um moleque que ele é bom Então talvez ele pode dar um pouco de trabalho Tudo bem que ele é meu pato, tá ligado? Sim, ele é meu pato Então, bom Não sei se ele vai realmente me dar trabalho ou não, tá ligado? Mas enfim Já consegui até o Ender Chester Que eu vou usar esse Ender Chester Pra guardar o Gohan Meu Jesus amado Eu sou o rei da sorte Eu sou o rei da Lucky Block, mano É, tipo É sempre o pai, tá ligado? É sempre o pai Meu Deus Eu sou sempre Mano É o homem, tá ligado? É o homem Não dá Não tem como Não tem jeito O homem, ele é muito Mano, ele é muito desbaratinado, tá ligado? E aqui é o mapa de Dragon Ball O mapa bem da hora Que foi eu também que passei esse mapa pro Inê Então é um mapinha até que legal E eu posso fazer minha base Normalmente eu gosto de fazer assim Em lugares laranja, tá ligado? Que não chama tanta atenção Então, bom Já vou estar tentando achar um lugarzinho laranja Pra eu ficar Ah, aqui já tem o Ender Chester, galera Então já vou deixar o meu modo do Gohan Aqui no Ender Chester E eu vou ver como crafta os outros Gohan, tá ligado? Bom Já vamos guardar aqui esse modo do Gohan E vamos ver aqui Como crafta aqui os outros Gohan, tá ligado? Tipo, Gohan E vamos ver aqui O Super Saiyajin Eu preciso de Energia Universal Beta Então vamos ver aqui Energia Energia Cadê? É... Universal Beta Deve ser... Hum, com Energia Universal Cadê? E como eu consigo essa energia Universal Deve ser derrotando o Mob Então tá, tá bem tranquilo Bom Ah, talvez esse daqui me... Vire uma espada Deixa eu ver Tá, não sei o que aconteceu Então tá, né? Eu não sei o que aconteceu É isso Eu achei que ia virar uma espada Mas não virou uma espada Tá, eu tenho que ir atrás de energia, galera Quanto mais energia eu achar Uh... Aqui me deu Energia Universal Já me deu 10 Energia Universal, mano Ai, eu nem peguei meu Standard, mano Eu fiquei tão... Tô entusiasmado Vamos ver qual Standard que eu pego, tá? Um Standard aqui legal Vamos ver Tá, Star Platinum Bem legal Tá, não veio mais nenhum Vamos ver esse daqui Veio um... Boa de Experience, galera Tipar o melhor Standard, véi Eu peguei um... Não, não peguei não Peguei o pior Standard, véi Achei que eu tinha pegado o melhor, tá ligado? Mas bom Não peguei o melhor Standard Vamos pegar e ativar aqui o meu Standard Beleza Ativei Mais 75% de Absorção E agora o que eu faço, rapaziada? Bom, eu já tive o começo maravilhoso Então agora é só aproveitar, tá ligado? Eu tenho que pegar muitos dessas energias Esse cachorrinho aqui tá me dando 10 energia Então vai ser bem safe Nossa Tá dando veneno aqui Vamos ver o quanto esse bicho dá de energia Tá, ele já me dá Energia universal beta Já dá universal beta Cara, que GG, véio Bom, o que eu tô entendendo... Nossa, mas tá com barulho Eu acho que eu vou tirar o Standard, galera Que barulho desgramado que tá na minha cabeça, mano Tá um barulho desgramado, véi Tá enchendo meu saco Desativei, mano Meu Deus, galera Tá um barulho muito chato, cara Tá, eu tenho que lutar contra uns bichos assim Level 10, tá ligado? Bom, eu tenho muita vida Então eu posso ficar bem à vontade Puts Aqui, energia universal beta Nice Já vou ficar perto de um lugar Que tenha Ender Chest, véi Se eu conseguir upar meu Saiyajin do Gohan, mano Vai ser muito GG, galera Vai ser muito GG Tá, aqui eu já consigo dar um upgrade no Gohan Talvez eu quero ver se eu consigo dar Pelo menos os dois upgrade Cara É... Pronto Eu vou aproveitar que eu tô com o modo bom de início Eu acho que eu não vou evoluir ele Eu vou focar pra evoluir o meu Gohan, tá ligado? Esse daqui vai ser o modo que eu vou usar mais pra perder, tá ligado? Tá, eu tenho que guardar minhas cap, mano Beleza? Nossa, se eu tô com um pão O que eu tô com os meus pães? Ah, tá aqui Tá, eu tenho que guardar minhas cap, galera Eu não vou ficar andando moscando com cap aqui, não Vamos guardar, tá ligado? Que esse daqui vai ser um episódio só pra conhecer O... Conhecer tudo, tá ligado? Vamos guardar aqui É isso, galerinha Vou pegar e vamos evoluir pra Super Saiyajin 1 Calma Graftável Super Saiyajin 1 Vamos ver se eu consigo evoluir pra Super Saiyajin 2 2 do Gohan Calma aí Falta Energia universal Ômega, galera Tá A ômega Provavelmente eu vou fazer com essa beta Vamos só pra ver aqui Se é com a beta que se faz a ômega É, a ômega se faz com a beta, galera Bom Tá bem safe Vai mandar bem a real Vamos atrás dessa energia universal ômega É só eu ficar derrotando bastante Tipo do... Desses bichinhos assim Que são grandes, tá ligado? Que eles já me dão essa ômega Então vai ser bem trunks E vai ser praticamente isso, cara Minha energia ali Ah, a energia não tá subindo por algum motivo, galera Queria ver isso, mano Tá, meu gnomewara não tá subindo Tá, um globin nível 6 Globin que ele me deu Energia universal beta Tá Então dessas de beta Se eu for pegando de 10 em 10 Já vai ser ótimo pra eu fazer a ômega Tá ligado? Vai ser tipo bem ótimo pra eu fazer a ômega Então eu vou tentar derrotar esses daqui Que tem energia universal beta Essas daqui só me deu 4, velho Bom, agora vai ser entrar pro farmers automático, galera Aqui Tem alguém correndo atrás de mim, mano Tá, tem que tomar bem cuidado agora Eu acho que o PVP já deve tá on, tá ligado? Vou guardar todas as minhas energias Vou deixar o order chest Tá, o PVP deve tá muito on, galera Então vamos guardar todas as minhas energias Vamos pegar essas maçãs Tá, agora que o PVP já tá on, galera Vai ser eu sair um pouco pra caça E depois fazer um craft, tá ligado? Vai ser sair um pouco pra caça E depois focar no Gohan Eu tenho esse modo que dá força 3, tá ligado? Ele não é um modo tão forte assim Já tem alguém aqui O que tá aqui? Tá, um Kratos Tá, ele tá com um modo legal Beleza Tá, meu modo eu tô vendo que não dá nada de dano nele Boa, matei Tá, vamos pegar o que ele tinha O ano foral 25%, nice Já juntei mais um modo Acumulei modo Eu quero ver se esse modo vai ser bom É, então A ajuda deve tá forte Quero guardar o meu modo Eu não vou atrás do Kratos não, mano O Kratos tá ali Então eu não vou atrás dele de novo não Eu quero bater ele uma vez Vou só guardar aqui Esse modo aqui que eu peguei Boa, guarda E guarda o modo E guarda isso Nice Talvez eu vou ativar o meu standard, mano Mesmo se ele ficar com esse barulho infernal Acho que ele vai acabar me ajudando, galera Então acho que eu vou ativar o meu standard, tá? Pra mandar bem a real, velho Ele pode acabar me ajudando É, mas eu acabei guardando ele Tá, não sei se o Kratos vai vir, não Tá, deixa eu... Tá, ele correu, mano Eu ia ajudar ele, mas... Ah, é guerra, galera Eu não tenho que ficar ajudando os outros, não, mano Ninguém me ajuda Beleza, vamos pegar o Star Platinum Aí Galera, se ficar com barulho aí, hein, mano Foi mal, mano Tá, eu fiz uma kill já Importante... O meu importante não é fazer a kill, tá ligado? Eu tô querendo mesmo, galera É... Evoluir o meu Gohan, tá ligado? Eu quero de verdade evoluir o meu Gohan, mano Só que, bom Eu não vou parar pra evoluir o meu Gohan Quando o PVP tiver on PVP é on fire, fi É on fire mesmo Nossa, mas esse barulho aqui Tá enchendo meu saco, mano Tá corrompendo a minha mente, galera Talvez eu tire ele na edição, tá ligado? Nossa, mas tá corrompendo, mano O negócio tá mordendo a minha mente aqui, véi Tá tenebroso Enchi Tá, ajuda a ficar forte, mano Talvez eu vá atrás dela, né Na última guerra Ela não... Meio que fez time pra me derrotar Talvez pode ser uma boa Ir atrás dela, né Fizera, deu uma volta no spawn, mano Deu uma volta, cara O problema é se eles ficarem farmando Pra ficar mais forte Focar em craft, tá ligado? Porque pra mandar bem real É o que eu faria, mano Só que eu tô com medo De eu tiver tipo farmando E vir alguém me bater pelas costas Fazer alguma coisa, tá ligado? Por isso que eu não tô focando em craft Mas senão eu já teria feito Gohan Super Sardin Místico já, mano Já teria feito dois E rushado no Místico, véi Pra mandar bem a real Se eu tivesse pegado E ficasse farmando Eu já teria no Super Sardin Místico, mano Sem meme, galera Porque o tempo que eu tô rodeando aqui E não encontro ninguém Seria o tempo de eu fazer o Místico, mano Mano, o povo deve estar se escondendo Não é possível, galera Ou o povo deve estar se escondendo Eu tô muito perdido, véi Porque eu já fui no spawn duas, três vezes Já rodei esse mapa umas duas vezes Eu não encontro uma pessoa pra tirar PVP Ali tá o spawn de novo E eu tô rodeando, rodeando, rodeando E não encontro uma pessoa pro PVP, cara Só que eu tirei PVP com o Kratos Que nem deu graça Cara, eu preciso tirar um PVP E ele me deu um One for All 25% Talvez eu possa deixar ele no 100% Vamos ver se pode ser forte Mas, pô, mano Galera, eu tô... Mano, tá tenso Tá, chegou alguém já aqui Sabia É, enquanto eu tava digitando Chegou alguém, eu não vi Enquanto eu tava digitando Putz, enquanto eu tava digitando Ele teve a mesma ideia que eu Ele ficou quando saiu a Jin Enquanto eu tava digitando, véi Nossa, eu tava digitando Eu não vi Bom, mas agora é a hora Que eu posso ruxar, né, mano Universal Beto Eu tenho que transformar Nessa Universal Omega Eu, graças a Deus, mano Tá, vamos transformar aqui na Omega Já tenho quatro da Omega Tá, vamos fazer aqui O meu Super Saiyan 2 Ele teve a mesma ideia que eu Mas é o que geral eu ia fazer Mas ele não deve estar Com o cabelo do Gohan Pra mandar bem a real Pelo que eu vi Ele não era o do Gohan, galera Tem cinco Tá, galera Falta só uma Tá, eu vou usar esse Esse farm Pra farmar Poxa, o Tengi tá aqui, mano Poxa, o Tengi Cê vai me matar, seu doido O que você quer aqui, véi? Então, é o seguinte É, Transcender Chess Aqui e tal O que que tem? O que que esse negócio dá Essa grama aqui? Calma aí, o que? Nada, não Então, é o seguinte Você tem alguma Algum modo Alguma coisa assim? Modo? Pô, tenho Sim, por quê? Qualquer coisa Ah, tá, beleza Então, ó Seguinte Tá afim de fazer um rolo Nesses modinhos aí? Não, mano? Depende Qual o modo aí? Pelo que? Mano Eu tenho nove Eu sou muito sortudo Você vai achar que eu tô Mas não Eu tenho nove maçã dourada Nove maçã dourada? Mano, mas... Tá melhor Mas eu só tenho O... O... Um ano foral, velho Não, obviamente Eu não vou te dar nove maçã dourada Não, sim Mas eu só tenho um ano foral, tá ligado? Você tem... Ômega alguma coisa? É que eu te devolvo, mano Eu não tenho, mano A gente me matou Sabe como eu tava? Hã? Eu tava com o Goku Super Saiyan 1 E... Eu tava depois de Dom Ela teve sorte que eu laguei, mano Ah, sim O Ine me matou quando eu tava digitando também Senão eu conseguia tirar PVP com ele, tá ligado? Eu tava digitando Nossa, ele tá matando todo mundo, mano Ele tá de Super Saiyan 2 É o mesmo modo que eu tô querendo fazer Era o que eu tava fazendo, mano Só que ele me matou, mano Super Saiyan 2 ele tá Mas é bem safe, mano Pra mandar bem a real, mano Ó, ó Dá pra gente fazer um rolo, tá ligado? Você tá me deixando envenenado Eu vou morrer pelo seu veneno Eu vou desativar esse stand Dane-se Eu tava morrendo pelo seu veneno, velho Então, eu não sei o que tá acontecendo aqui Mas, seguinte Eu te dou essas Eu te dou metade, tá ligado? Mais as normal Pelo ano floral Mas aí eu te dou outra coisa, então Pode ser? Porque senão vai ser muita coisa Só pra... Só por tipo Pro ano floral Se bem que esse ano floral Dá pra evoluir até o 100%, mano É uma coisa que eu tava pensando em fazer Pra mandar bem a real, mano Não, é tipo assim Eu acho que isso é pouco Porque eu não vou tirar tudo, tá ligado? Eu vou tirar metade Não, sim, sim Mas é que o ano floral Ele é um modo bem interessante Pra evoluir Pra chegar no 100%, mano É, então Eu quero fazer ou ele Ou o Goku, afinal Eu já quero daqui a pouco Ah, então você já quer começar a fazer? Tá, você quer negociar por quanto? Mano, eu te dou todas as mesmas Assim, normal Que é 17 Mas eu te dou isso aqui ainda, ó É, tá É o ano floral Depois, então, eu te ajudo Pra fazer o ano floral Senão fica muita coisa, tá ligado? Pra mim? É, fica muita coisa pra mim Eu tô falando Eu te ajudo a fazer o ano floral Você acha que é pouco que eu tô te dando? Não, eu acho que eu tô dando pouco Ah, então qualquer coisa eu dou menos, véi Eu só preciso dele agora Quantas mesmas douradas? A capa, você ia me dar? Eu vou tirar 5 É muito, mano Então me dá menos Mas sabe qual que é a parada? Hum Ó, então vamos fazer o seguinte É que eu vou achar que eu tô sendo injusto, mano Eu vou te dar, ó 3 Ah E... E daí eu te ajudo em alguma coisa Se você precisar Ou eu devo algum modo com juros Que você precisar Não, precisa me dar nenhum modo, não Porque, mano Eu tô muito sortudo Não sei porquê Eu abri uma, veio Abri outra, veio Faz lá Tô com 11 aqui Ah, pode ser então, mano Tô Vou te dar aqui o ano floral Ele é um dos modos mais fortes da Adam, mano Quando você evolui Mas aqui, guarda ele Ele só dá força 1, tá ligado? Eu só queria saber Por que eu fico vendendo do nada É porque eu vou É o meu stand Só que eu morri E não consigo desativar ele Ah, já sei uma forma de desativar ele Pera aí Pronto, desativei esse cão, mano Nossa, que inferno, velho Boa Deixa eu ver isso aqui Nossa Não, sim Agora eu tô vendo Porque você disse que era pouco, mano É pouco, mas é o quê? Ele vira um modo forte Por isso que eu tô falando Guarda ele Não fica andando com ele agora, não, mano Não, eu não vou usar ele Eu vou evoluir ele É, então, guarda ele Porque ele 100% é bom, tá ligado? Aham Ele 100% é muito bom, mano E eu quero ver qual é o side Que o Inet tá, mano Se é o Vegeta ou se é o Gohan Eu precisava saber Mano, tá ontem chegando aqui, velho Você quer que eu acabe com ele? Mano, vamos nós dois? Dane-se Calma aí Ó, ative a moda Ei, tá com algum modo? Ah, não, então Cuidado pra gente não se bater É Beleza Aí, aí Mano Tá Você consegue matar? Consigo, pode deixar ele Pode sair Tá Pronto Boa É o que eu falei Olha aqui, ó Pato Nossa, é louco Nossa, o que ele tinha? O que que ele tinha? Nossa Ah, não, 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 não O que que ele tinha? Calma, calma, calma Oxe, o Inet surgiu do nada Ah, já vi qual saia de ele tá Já vi Nossa, já sei, ó Tá bem que eu consegui fazer o que eu queria Agora meu stand tá bugado Olha aí Mano, só quero tirar o barulho do meu stand, velho Vamos ver se ele vai dropar só pra Só pra desbugar É, ele não vai dar E eu tô muito bugado Olha isso Tá, não tem problema não Quero ver um bagulho Nossa, o stand aqui bugado Nossa, velho Meu Deus Ele deve tá de Vegeta, mano No stand aqui bugadaço, velho Bom Eu vou pegar e vou fazer mais algumas coisinhas Pra já fazer o outro Gohan, mano O outro Gohan não tá difícil de fazer, galera No próximo episódio, mano Talvez eu já esteja com o Gohan bem forte, tá ligado? Bem forte mesmo, mano E também com algumas capes Pra não perder aquele Gohan Então no próximo episódio eu vou com o Gohan Deixa eu ver aqui E com... Mano, eu vou pegar duas capes amanhã, tá ligado? Tipo, só duas capes, mano Então no próximo episódio vocês vão ver o Gohan e com duas capes, velho Eu vou ter que derrotar mais esses bichos Mano, eu vou farmar o máximo que der, tá ligado? Tipo, o máximo mesmo pra tá... Mano, começando o Gohan Pra mandar bem real Eu morri, mas não significa nada Tipo, não significa nada Por quê? Porque pra mim é um ótimo começo Eu comecei com o Gohan, tá ligado? Porque eu já testei essa Adam E o Gohan é mais forte que o Instinto Superior Do que o modo do Vegeta Então pra mim Eu comecei com o Gohan E é ótimo, rapaziada Tipo, é ótimo, tá ligado? Então, bom Amanhã eu já vou fazer aquele modo do Gohan Que é muito apelão, muito apelão mesmo, tá ligado? Antes eu vou ver em off Se ele é realmente mais forte do que o Instinto Superior E do que o Ego Eu vou realmente ver Porque se ele for mais forte Eu já vou ruxar naquele modo do Gohan, mano Eu vou ruxar muito naquele modo do Gohan Nossa, Universal Battle Eu já tô com tudo isso, velho Então, eu vou ruxar muito no modo do Gohan E já vou ver se... Se ele é forte, tá ligado? Mas antes eu vou ver em off Se ele é realmente, tipo Mega poderoso Se ele é mega poderoso Ou nem, mano Porque se ele for mega poderoso Eu já uso amanhã, mano Eu já vou preparar ele pra amanhã, tá ligado? Então, mano Vai ser muito GG Eu tô com o Gohan, mano Eu conseguiria bater de PvP com o Inês Se eu já pegasse E já tivesse com o Gohan Desde o início, tá ligado? Mas eu não tava com o Gohan E eu não quero pegar Eu quero pegar o Gohan mais forte, mano Pra ter a certeza, tá ligado? Quando ele me matou Eu tava digitando Quando eu tava com aquele modo Que dava pra bater de frente Mas agora eu não tenho algum modo Ah, esse porcão Aqui ele é trade, mano Sempre esquece que o porcão é trade, cara O porcão aqui é trade Deixa eu ver esse daqui Se eu consigo derrotar ele Tá, ele é level 17 Não, eu não consigo, não Ele é level 17 Tá, com esse modo que eu tava Eu não consigo, não Deixa eu pegar minhas coisinhas aqui de volta Ele é level 17, mano Tá, tá Tudo aqui Deixa eu pegar aqui de volta Pronto Peguei todos os meus aqui de volta Então tá bem safe Pra mandar bem a real Já tô até com o meu machadinho de dano Não Tá, vou usar esse machadinho aqui Pra bater mesmo Minha espada tem repulsão Eu não gosto de espada de repulsão Mas já vou ver o que eu consigo craftar aqui Pô, tem mais energia, mano Deixar a energia pra fora Mano, energia universal beta Tô com 50, galera 50 energia universal beta, mano É muita coisa, véi Consegui fazer quantas ômega? 5 ômega, galera É só mais algumas ômega, véi Mais duas ômega Eu faço aquele Um Gohan já místico, mano Só duas ômega, galera Pô, vou fazer o Gohan místico agora, mano Ah, o do Ine não era o Gohan O Ine não era o Gohan Devia ser o do Vegeta Tenho quase certeza que era o Vegeta Só coloquei ali só pra ver Eu tenho quase certeza que o Ine era o Vegeta, tá ligado? 90% de certeza que o Ine era o Vegeta Ver se eu consigo dar um dano agora nesse retardado Não, não consigo, não Vou farmar e matar esses bichos aqui mesmo, tá ligado? Vou ficar pegando a energia ômega, mano A ômega é bem GG se eu conseguir pegar Tá, eu já consigo, galera Meu Deus do céu Olha aqui Eu já consigo Nossa Tá, eu já tava andando com a ômega na mão, mano E não é a ômega que eu precisava pegar Era a beta A ômega que eu vou usar pro Craft, mano Beleza? Quero só ver se esse Saiadinho aqui vai ser Esse Gohan vai ser realmente forte, tá ligado? Vou pegar e vamos transformar aqui Mas eu acho que ele vai ser forte sim, galera Vamos pegar e fazer isso Pronto Putz, é a Universal Delta, mano É a Delta, galera Vai ser mais difícil ainda Porque a Delta se faz com 8 dessa, ó Fica vendo Você pega 8 ômega E... Ah, é 9 ômega pra fazer uma Delta, mano Calma aí Na real tem a Delta, não? Não, não tem a Delta Ah Ah, vai ser de boa, galera Vai ser... Um dia farmando eu já consigo Bom Amanhã eu vou em busca desse Gohan, tá ligado? Vou ver se ele vai ser realmente bom, mano Esse Gohan Porque eu acho que ele realmente vai ser bom Eu tenho que saber qual carinha já dá a energia ômega Pra mandar bem a real Porque tem alguns que já dropam a energia ômega Então eu tenho que começar a derrotar esses que só dropam a energia ômega, tá ligado? Porque é que nem esse daqui Dropa... A Universal Ah, é a Universal Eu tenho que começar a derrotar esses daqui que já dropam a Universal, mano Esses que já dropam a Universal vai ser bem GG, mano Eu fico derrotando eles Aqui, ó Eu já pego 10 dessa E já vai ser bem mais fácil de eu farmar Então, bom Eu vou farmar Pra fazer aquele Gohan Místico, tá ligado? Eu vou ver se o Gohan Místico ele é realmente forte Ou se ele não vai ser E eu vou testar em off, mano Pra ver qual saída é mais forte, etc E talvez depois eu vou atrás de outro Midoriya, mano Eu vou atrás de outro Midoriya Porque o Ano Foral ele é um modo bem interessante, tá ligado? Mesmo que eu dropei pro Tenshi Mas ele é um modo bem interessante Que nem eu pego aqui, ó E faço assim, galera Já me dá essa daqui que é a Delta E é a Delta que eu preciso, tá ligado? Então, bom É praticamente isso No próximo eu já vou estar com o Gohan Místico Porque eu vou ficar aqui farmando Eu só tenho um servidor Então eu vou aproveitar o momento de farms Esse foi o primeiro episódio de guerra Na minha opinião foi um episódio bom Onde eu tive muita sorte Mesmo eu morrendo Eu não tava me importando em morrer ou não É uma hora bem real Então eu acho que foi um nice início Então é praticamente isso, rapaziada Conto com a dica de vocês Apoio e ajuda Valeu!